Wait a time and tell the people About the miracles that it's coming your way Oh yeah Wait a time Eu já jurei demais Não tive paz Até criei Um jaz Não choro mais Não choro mais Não choro mais Não choro mais Só por você Eu vou Aonde você for 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 Aonde quer que for Eu com você Eu sou Um pouco mais Não me conheço Aonde você for Aonde você for Aonde você for Eu vou Aonde você for Eu vou Eu vou Aonde você for